E aí, galera, a PS4 Mania é a loja patrocinadora do canal, eles oferecem aluguéis de jogos PS4 e mídia digital, eu recomendo, o whatsapp deles tá na tela e na descrição. E aí, como é que vocês estão? Mais um vídeo de atualização semanal, quem puder já deixar aquele like, se inscrever no canal, me ajudar a compartilhar esse vídeo, ajuda pra caramba, muito obrigado. Aqui o Match Day dessa semana, né, semana que vai começar, vai ser das 4 da tarde, às 9 da noite, horário normal. E dentro do MyClub, a partir do dia 30, também vai ser em horário normal, não vai ter o famoso eFootball. Essa semana, né, vai ser só o Match Day normal, começando às 4 da tarde e terminando às 9 da noite. Aqui a visão geral da semana gira em torno da liga inglesa, né, English League, a Premier League. Empresário Clube Select do Tottenham e do Manchester City, a gente já tinha falado desses jogadores antes deles saírem. Hoje vamos fazer alguns pack openings aqui pra gente conferir como é que tá a nossa sorte, né. Pode ser que eu rode um ou duas vezes nos MVPs da Premier League também, eu creio que eles não foram embora ainda. Os jogadores do Fan Choice, né, a escolha dos fãs. Pode ser que a gente rode uma vez ou duas lá, tentando tirar o Richarlison, mas eu já tirei bons jogadores lá. Por enquanto a gente gastou poucas moedas lá, pegamos o Vard, pegamos o Wesley, Harry Kane, foi bacana. Aqui as avaliações semanais, Neymar, Aguero, Rondanovic, Willi, Bruno Fernandes, Imobili, todo mundo da avaliação A. Cristiano Ronaldo, De Bruyne, De Gea, Salah, Alisson, Mané, Eriksen, todo mundo da avaliação B. Aqui mais pra baixo alguns jogadores com avaliação boa também. Ali o Ibramovic ainda sem face, logo logo quando sair a DLC 4.0 esse aí deve ser corrigido. Aí eu vou tentar fazer uma troca de três jogadores bola preta pelo Ibramovic. Ou então tentar fazer a combinação dele mesmo. Aí aqui os jogadores com avaliação ruim, a gente já deu uma olhada na quinta-feira também. Destaque negativo ali pro Aubameyang, eu gosto muito de utilizar ele online, só que essa semana ele tá avaliação D. Aí fica inviável. Aqui os destaques do City e do Tottenham já foram adicionados, né? Ederson, Harry Kane, De Bruyne, Lucas Moura e Dele Allis, o Dele Alli, Eriksen, o Son, Adel Arnold, ali o Aurier. Vários jogadores dos MVPs são repetidos em questão do Tottenham City porque são os MVPs da Liga Inglesa. Aí são dois bons times que colocaram os jogadores lá dentro dos MVPs. Aqui na caixa de entrada eu tô com quatro itens. Eu consegui assistir quatro finais do Match Day. Eu só não consegui assistir a quinta porque deu algum problema na final Dubai de Munique na plataforma PS4. Senão eu teria conseguido assistir a 5 e pegava 25 mil GPs. Mas não tem problema não, conseguimos pegar 20 mil GPs sem fazer nada, apenas colocando lá. E o seguinte galera, numa partida modo sim, por exemplo, se você colocar dados pra passar pro pendrive, que é o que eu faço aqui de vez em quando, a partida é pausada. Aí lá no Match Day não, aí geralmente eu tô com alguns arquivos salvos aqui e tal, eu coloco pra assistir o Match Day e coloco pra passar dados pro pendrive. Aí enquanto o videogame passa dados pro pendrive, a partida do Match Day segue normal. Se eu tentar fazer isso no modo sim, dá paus. E em outras versões do PES não dava, o Konami tá de brincadeira também com essa questão. Eu já vim reparando isso desde o início do PES e ainda não tinha comentado, né? Vamos dar uma olhada aqui nas novidades, provavelmente só reiniciar as copinhas e mudar o esquema, né? Jogaram pra Premier League. Vença todas as três partidas contra times da Premier League. A primeira vez a gente pega 5 mil GPs. Só reiniciar o mesmo desafio contra o Comp. Aqui na Copa Desafio Online retiraram aquelas copas de Under e Over, menos de força ou mais de força. Aqui o desafio introdutório, tem gente que ainda pode jogar os 5. Cada um dá 10 mil GPs, eu já completei. Aqui o League Challenge voltou, acumula 4 pontos em 3 partidas, é aquele esquema, né? Ganhou a primeira, ganhou a segunda, já é o campeão. Empatou a primeira, ganhou a segunda, já é o campeão. Fez 4 pontos, já é campeão. Pega 10 mil GPs de boa e tal. E tem 1.000 XP de preparador, né? Preparador de 1.000 XP a cada partida, independente se você ganhar, perder ou empatar. E 50% a mais de GPs, porém, você tem que utilizar 3 jogadores do Clube Selection. No caso, são os jogadores do Tottenham e do City. É uma forma da Konami dar bônus, mas também é uma forma dela vender mais jogadores, né? Vender mais moedas. O pessoal gosta de jogar com esses jogadores pra pegar os bônus e tal. Eu sou um deles, aí acaba que a Konami vende muita moeda nessa questão. Eu sempre tento ficar utilizando as moedas free e tal, tem semana que eu nem rodo. Mas tem que tomar bastante cuidado com essa questão aí das moedas. Tem gente que tá gastando demais e depois me manda uns e-mails falando que arrependeu e tal. Isso aí que é foda. Depois que já gastou, eu não consigo ajudar, né? Aqui vamos dar uma olhada rapidinho na lista de técnicas. Lembrando que eu tô na plataforma PS4. Tô olhando aqui de segunda, de domingo pra terça. Eu dei uma dormida ali, dei uma cochilada. Tô olhando de madrugada aqui. Tem gente que vai tá olhando no mesmo horário, ou então na segunda-feira de manhã. E a lista vai tá diferente. Por causa do algoritmo de aleatoriedade que a Konami manda, né? Algoritmo randômico. Aí tem alguns técnicos que são diferentes e tal. Mas parece que os técnicos atualizam três vezes ao dia. Se for isso mesmo, é de oito em oito horas. Só tem que acertar o horário que eles atualizam e ficar conferindo. Pra ver se tem algum da sua escolha. Vamos aqui nos empresários. Caixa de colecionador por GPs. 300 jogadores na caixa. 30 jogadores bola preta. 90 jogadores bola ouro. 180 jogadores bola prata. Muitos jogadores aí da Premier League. Essa caixa tá contemplando, né? As estrelas da Premier League. De Gea, De Bruyne, Alisson, Mané, Davi Silva, Loris, Cantê, Pogba, o Eriksen, Alba Meang, Lacazette, Firmino, Vertogue, Adewild, o Son, Davi Luiz, Magal, o Sané, Kipa, o Leno, Asplicueta, Sócrates, Ozil, William Pickford. O Sané é o direito em pouco tempo. Tem que evoluir ele. Eu gosto muito da gameplay dele, mas eu praticamente não usei ainda. Aqui o Rodrigo, Gabriel Jesus, Robertson. O Robertson não tá marcado aqui, mas eu tenho ele versão de destaque. Fabinho, Jorginho. Aqui já começa os jogadores bola ouro, né? O Hinaldo, Giroud, o Matic, o Sanches, Dele Alli, Lucas Moura. Hulk, jogador que não é da Premier League, né? Sissoko. Aqui o Mendy, Kimpembe. Vários jogadores que não são da Premier League. Militão. Aqui o Mendy de novo. Mehre. Jonathan Tata. Bons jogadores, só que pra mim não tá valendo tanto a pena assim gastar GPs em caixas que não tem Legends. Eu tô esperando, né? Quando eu mandar novos Legends, encaixa pros GPs. Aí dá pra gente gastar um pouquinho. Já tô com 991 mil GPs. Logo, logo a gente bate um milhão de novo. Aí vamos ficar esperando a questão dos Legends mesmo. Galera, é o seguinte. Eu quero três jogadores do Clube Selection. Provavelmente eu vou rodar três vezes no Tottenham. Porque o do Manchester City já veio algumas vezes. Aí qualquer coisa eu rodo duas no Tottenham, uma no City. Aí rodo mais duas aqui nos MVPs da Liga Inglesa. Aí se caso vier algum jogador repetido aqui, a gente roda de novo pra ficar com três jogadores pra ter o bônus lá na copinha. Aqui vamos conferir os destaques do City. Aqui o De Bruyne com o Over 92. Tá avaliação B essa semana, vai ter o nível 20. Aqui o Sterling. Vai ter o nível 27. Eu tenho o Sterling de destaque, tá no Over 94. Corre demais. Aqui o Ederson. Eu também já tenho o Ederson de destaque. Por isso que eu não tô querendo rodar no Manchester City. Eu já tenho praticamente todos. Aqui o Mahrez. Eu também já tenho o Mahrez de destaque. Vai ter o nível 23. Tá avaliação A essa semana. Gabriel Jesus. Eu tenho ele bola preta normal. Gostaria de tirar o destaque, mas com vários jogadores aqui é meio difícil a gente tirar o que a gente quer. Aqui o Kyle Walker. Vai ter o nível 24. Excelente jogador também. 97 de velocidade. 90 de aceleração. Aqui o Zagger Stones. Vai ter o nível 30. Ou 88. E aqui o MLG. Meio de ligação. Fodem. Vai ter o nível 50. Já tá com 97 de equilíbrio. 88 de aceleração. Boas habilidades ali por foda. E evolui demais até os 50. Só que tem o contato físico dele. Eu achei um pouco baixo. Mas dá pra utilizar ele tranquilo. E no máximo ele deve pegar um over tipo 93, 94 ou até mais. Aí vamos dar uma olhada aqui no Clube Select do Tottenham. E já fazer nossos packs. Aqui no Tottenham vai ter jogador bola ouro. 87.5% black ball. Bola preta. 12.5% jogador bola ouro. Acho que vai ser um só. Aqui o Harry Kane. Eu já tenho ele de destaque. Vai ter o nível 23. Eu tirei nos MVPs da liga inglesa. Aqui o Eriksen. Christian Eriksen. Eu já tenho ele de destaque também. Parece que ele tá indo ser transferido pra Inter de Milão. Provavelmente vai servir muito o Lukaku e o Lautaro Martins lá. O Eriksen joga pra caramba. Aqui o Aldeo Alde. Vai ter o nível 22. Zagueiro belga. Eu não tenho certeza da pronúncia do nome dele. É um pouco complicado. Aqui o Lucas Moura brasileiro. Gostaria de tirar ele também. 97 de aceleração. Over 90. Vai ter o nível 24. Aqui o Son. Sonaldo. Vai ter o nível 24. 93 de aceleração. 89 de velocidade. Boas habilidades aí por Son. 86 de finalização. Aqui o Bolaura. O goleiro. Gazaniga. Goleiro argentino. Vai ter o nível 31. Boas habilidades de goleiro. Ele também é um goleiro com habilidades altas e overbaixo. Dá pra utilizar ele em times de força menor. Aqui o Aurier. Excelente lateral, mano. Muito forte. Muito veloz. Contato físico 86. Vai ter o nível 26. 90 de velocidade. 90 de velocidade. 87 de aceleração. Se não me engano o Aurier esse ano tá bola prata. Mas essa versão dele aqui, bola preta, veio com over 88. Se eu tirasse o Aurier também eu não ia achar ruim, não. E aqui o Delialli. Delialli. Vai ter o nível 31. Já começa com over 90. Excelentes habilidades de passe. Boa resistência também. Duas estrelas de passe rasteiro. Slots ali quase completos de habilidades. Espírito guerreiro. Passe de primeira. Excelente jogador também. Eu tenho ele, bola ouro. Já tá bem evoluído. Vamos começar aqui, galera. Fazer um pack opening no Tottenham. Aí se a gente tirar uns três jogadores diferentes, a gente vai lá no Fun Choice e roda umas duas vezes. Tentando o Richard, sou bugado, né? Mas se a gente não tirar jogadores diferentes, a gente roda mais vezes lá no City também. Pra ver se a gente dá sorte de tirar o Gabriel Jesus ou alguma coisa assim. Jogador destro, bola preta. O empresário do Tottenham não é 100% bola preta. Aldo Wild, camisa 4, zagueirão. Over 90, 30 anos, 1,86. Provocado. Deixa eu já bloquear ele aqui. Esse ano eu tô com vários destaques, ainda não dispensei nenhum. Ele vai ter o nível 22. Já tá com 88 de contato físico, 91 de impulsão. Velocidade e aceleração não são tão altas assim. Eu não gosto muito de jogar com esse tipo de zagueiro. Cabeceiro 89, passe alto 87. Talento defensivo 99, desarme 94. Boas habilidades, só peca ali na velocidade, né? Me atrapalha um pouco. Condição física 6, marcação individual, interceptação. Bom zagueiro, mas pro meu estilo de jogo fica complicado. Por questão da velocidade e aceleração dele. Tem hora que eu deixo o adversário tabelar, deixo o adversário fazer lançamentos. Pra mim já pegar ele... Tipo assim, entrar na frente com o zagueiro e pegar. Aí com o zagueiro lento fica complicado. Mais um jogador aqui do Tottenham. Destro, bola preta. Opa! Acho que vai ser o Aurier. Número 24, Aurier. Ele mesmo, mano. Gostei demais dessa contratação. Depois eu vou tentar fazer a combinação do Aurier Prata. Ainda mais que vai ter Match Day do Tottenham vs City. Se eu conseguir jogar, né? O que me mata no Match Day é o horário. Se eu conseguir jogar, eu vou tentar acumular olheiros do Tottenham. Pra fazer combinações de alguns jogadores. Eu já tenho um olheiro do Tottenham que eu comprei. Um tempo atrás pra fazer a combinação do TN do Bele. É o meio de ligar São Paulo-Uro. Mas aí é bom que a gente faça outras combinações também. O Aurier, se ele for bola prata mesmo, vai ser bem tranquilo de fazer a combinação. A gente pode fazer uns 3, 4 e tentar evoluir isso aqui. Nível... Ele vai ter o nível... Ele tá com 27 anos de idade, não mata 36, zagueiro ofensivo. Vamos conferir aqui até qual nível que ele vai. Vai ter o nível 26. 90 de velocidade, 87 de aceleração. 86 de contato físico, resistência 88. Condição física, 4, mano. Achei meio baixo. Tipo assim, um jogador tão veloz, tão forte, deveria ter condição física pelo menos 6. Konami às vezes vacila demais nisso aqui. Agressividade, 88. Desargo, 81. Talent defensivo, 81. Marcação individual. Afastamento acrobático. Vai ter o nível 26. Deve pegar aí seu over 91, 92 ou até mais. Estamos com 2 jogadores diferentes aqui no Tottenham. Vamos pra mais um. Tomara que venha o Lucas Moura, ou então algum jogador que não veio ainda pra gente. Pra gente aumentar cada vez mais o elenco e poder utilizar 3 jogadores diferentes lá no... Lá no... na copinha, né? Utilizar 3 jogadores diferentes aqui do Clube Select. Último pack aqui no Tottenham. Destro, bola preta. Ah, mano. Só porque eu falei que não podia ser repetido, vai vir o Aurier de novo. É bom que eu utilize ele pra evoluir o próprio. Eu vou gastar os 10 contratos de algum. Aí em outro vídeo eu trago evolução. Mas igual eu falei pra vocês, eu tô com 2 jogadores só do Clube Selection. Porque o Aurier repetido não vai contar. É bom que a gente tá pegando vários preparadores especiais aqui. Aí vamos rodar um no City. Pra ficar com 3 jogadores diferentes. Tomara que venha o Gabriel Jesus. Mas qualquer um do Manchester City que vier, vai ser uma boa aquisição. Tomara que não venha um jogador que a gente já tenha, né? Jogador de destaque que a gente já tenha de destaque. Isso aí é complicado. No City vai ser 100% bola preta. Vê o jogador destro. Acho que vai ser o De Bruyne. Camisa 17. Kev De Bruyne. Kev De Bruyne. Eu já tenho ele versão de destaque, mas eu acho que esse aqui é melhor. 28 anos, 1,31m, armador criativo. Tá avaliação B essa semana. Dá pra me utilizar ele de MLG. Na tática que eu tô utilizando agora pra frente. Vai ter nível 20. 2 estrelas de passe rasteiro. 2 estrelas de passe alto. Deixa eu já bloquear ele aqui. 85 de chute colocado. 93 de passe alto. 93 de passe rasteiro. 85 de finalização. Resistência 88. Contato físico 75. Condição física 6. Pior pé, né? A precisão com a canhota. Precisão 4. Uma precisão muito boa. Cruzamento preciso. Passe na medida. Praça com frigidão. Chutes com decolagem. Excelentes habilidades do De Bruyne. Aí depois eu vou comparar as habilidades dele com o De Bruyne que eu já tenho. Aí qualquer coisa eu transformo o meu De Bruyne em preparado de XP. Galera, é o seguinte, eu tô só com 400 moedas ali. Vamos rodar uma vez aqui no Fun Choice. Eu gostaria de rodar duas, mas vamos dar uma economizada nas moedas também. Pra na próxima atualização a gente poder rodar umas três vezes. O pessoal já tá me mandando mensagem, querendo mandar moedas e tal, mas por enquanto tá tranquilo. Tô falando com eles que qualquer coisa a gente fica uma, duas semanas sem rodar nas moedas, que não tem problema também não. O elenco já tá mais do que formado. Mais um MVP da Primeira Liga pro nosso time. Destro, bola preta. Nossa, mano, acho que vai ser o Rashford. Marcos Rashford, o Rashford. Camisa 10 do United. Eu já tenho ele versão destaque. Vou dar uma conferindo nas habilidades, mas acho que o meu, se não for melhor que esse, é a mesma coisa, né? E eu acho que o meu já tá no over 94. 22 anos de idade, 1,87m, artilheiro. Demos sorte pra caramba no pack. O Rashford é um jogador excelente. Já veio várias vezes. Por isso mesmo eu já até tenho, né? Eu vou bloquear ele aqui, mas qualquer coisa eu desbloqueio e transformo em preparador pra gente evoluir o que a gente já tem. Duas estrelas carregando a bola, vai até o nível 37, 96 de velocidade, 92 de aceleração, 87 de resistência. Condição física, sim. O Rashford erra um ou outro gol na teoria fácil, mas ele é muito bom pra distanciar do zagueiro, né? Aqueles famosos lançamentos, triângulo, triângulo, quando o cara usa o Rashford na frente é bem complicado de pegar. Porque ele é tipo o estilo de jogo dele aqui, vocês podem ver. Estilo de jogo artilheiro. Mas ele também é aquele, ele é bem parecido com aqueles estilos de jogo jogador de infiltração. Eu até achei que o estilo de jogo dele era jogador de infiltração, mas tipo assim, por causa dessa velocidade de aceleração, ele sempre busca ultrapassar o zagueiro. E com habilidades tão altas assim, ele deveria fazer mais gols do que ele faz. Gosto muito da gameplay dele, mas às vezes ele perde gol pra caramba. Galera, deixa aí nos comentários quem que vocês tiraram, já deixa aquele like, se inscreve no canal. Estamos chegando aí a 20 mil inscritos, graças a vocês. Muito obrigado por tudo, falou e até mais.